Atenção, tem notícia urgente, tem Bruno Piscinato aqui. Aliás, acidente, hein, Bruno? Acidente que aconteceu aí, o Bruno tem as informações, é Radial Leste. O trânsito por conta desse acidente é enorme. Alguém se feriu aí? Olha, William, como você conhece, a Radial Leste, né, já é movimentada em qualquer dia da semana normal. A gente teve um acidente aqui próximo à estação Carrão, próximo à ponte da Avenida Aricanduva. A gente pode observar aqui atrás, olha só, esse carro ficou bem danificado, tá? Ele bateu no outro veículo, eu mostro daqui a pouco o outro veículo. Nesse carro, o ocupante, o motorista, teve escoriações na perna, ele já foi levado para uma unidade hospitalar. Não era nada sério, tá, William, mas teve sim ferimentos na perna. Agora você perguntou da Radial Leste? Ah, William. Aí, pessoal que está acompanhando o Balanço Geral, está saindo de casa, é Zona Leste, vai sair de Itaquera, Arthur Alvim, fundão lá da Zona Leste, está indo de carro? Olha, é melhor você repensar a utilização da Radial Leste, viu? Aqui, uma faixa está parada? É a faixa de ônibus, né, William? Aí você fala assim, mas é só o ônibus que passa. Só que aí os ônibus têm que entrar aqui para a faixa normal, olha lá, o ônibus lá no fundo, causa todo esse transtorno. Tem também os curiosos, né, a gente fala. A gente veio aqui a CT orientando o pessoal para passar rápido, mas o pessoal quer dar aquela olhadinha, quer saber da informação? Você liga no Balanço Geral. Esse carro aqui, ó, como eu disse, bateu o acidente de trânsito, aqui o motorista ficou levemente ferido, a gente pode observar o outro veículo utilitário ali. Também a gente tem um problema, uma batida aqui, ó, na parte traseira, o para-choque ficou danificado. Esse com menos intensidade, podemos dizer assim, mas nenhum dos dois veículos está rodando. Então, o guincho vai ser necessário. E aí, aí ficou o aviso, né, vai demorar ainda mais para liberar a via. E aí, quem vai usar a Rádio Auleste, se você está saindo de casa, olha lá, o Balanço Geral te dando a dica. Vamos evitar, pelo menos por enquanto, o Rádio Auleste, muito trânsito, os ônibus fazendo desvio por aqui. E aí, aquela segunda, daquele jeito, para quem vai sair de carro da Zona Leste, William. E aí, às 5 horas e 48 minutos. Olha como é que está o trânsito na radial ali, na região onde o Bruno está, nesse acidente que aconteceu, né. A gente vai trazer mais detalhes aqui. O Bruno vai atualizando também essas informações aqui no nosso Balanço Geral.